Fala, fala, galerinha! O que é isso? É só... Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com as nossas metas para 2016. Eee! Pegadinha do malandro! Embora esteja com a mesma camisa, um ano depois... Mas esse, gente, a gente vai rever esse vídeo, analisar o que a gente fez e o que a gente deixou de fazer. Que foi muita coisa. Eu tô com medo, eu tô com medo desde agora porque, meu Deus do céu, eu não quero... Eu acho que eu vou cancelar. É melhor. Cancel, vambora. O quê? Gente, rapidamente, a dezembro chegou, então a gente pensou, vamos rever, né? O que a gente botou de meta, o que a gente cumpriu, o que a gente não cumpriu. Eu acho que vai ser um desastre. Já tô fazendo meu voto desde agora. É assim, a gente quis deixar como uma última chance, né? O último mês... Um mês vai que dá pra fazer alguma coisinha. Então vamos ver o que vai acontecer. Estamos aqui, que a gente não lembra muito, né? É, não sei. Então vamos ver o que vai dar. A gente já sabia que ia flopar o negócio. O cara foi um ano passado, já flopou, e agora flopou de novo, e parece que vai flopar de novo. 21 no ano. Agora tu tá solo, então. Eu li um outro. Já passei, já dobrei a meta, já passei do dobro. Eita, já passei também. O que? Meta concluída. Não, não é clássico. Mas a meta mesmo, pra mim, é a 4ª 5ª. Eu percebi que eu tenho na estante alguns clássicos não lidos. Então, eu li... Isso. Deu certo. É a minha cara. Não, mas até que deu certo, né? Porque teve o clássico YouTube. É. É, Memórias de João Guedes também. O que? Deu exemplo. Isso. Também não li. Ah, é o que, né? Não deu nada. Não deu nada. Ainda nem peguei nesse box. Muita... Muito menos. Minha gente. Não acabou. Acabei, viu? Eu não acabei não. Nem peguei. Tava pensando em vender. Terminei. O que? Não, nem peguei. Terminei. Deu bem. Deu bem. Esse ano eu nem cogitei ler esse ano. Cheio de acompanhar. Deu certo o calendário. Viu, Vitor Martins, amigo? Cheio de acompanhar. Eu acho que eu fiz um mês ou dois. Acho que deu pior. Mas se for pensar bem, acho que dá pra encaixar alguns livros nas datas. Falta só imprimir. Ainda até hoje. A primeira meta é ler os livros que eu deixei de ler em 2015. Viu? Tá tudo aqui, né? Não, mas você conseguiu compensar, pô? Só vai dar 30, tá? Não, não sei. Isso, não é verdade. Como muitos também compensarem. Tem vários nacionais, inclusive, que valeram a pena. Também? Check. Deu certo. É uma meta constante. Cheio. O quê? Check. Vim, não, eu comprei só um livro. Não deu em nada. Me dei muito bem essa meta. Olha. Tudo certo. O quê? Deu certo? Não deu. O quê? Mas eu comprei muito livro, mas menos do que ano passado ainda, né? Também, querida. E no último mês eu comprei um livro, nenhum. Então, ó. O que é, né? O que é ver essas metas não sendo cumpridas ao longo do ano. É, não tá fácil. A única conclusão que a gente chegar é que a gente não vai fazer vídeo de metas. Porque não dá certo, gente. Minha gente, eu tinha prometido ler. Quero umas cinco, sério, eu não comecei uma, nem peguei, nem abri os livros esse ano. Quem sabe esse mês eu toque neles, o menos aqui. Promessa em cima de promessa. Ah, quem sabe? É assim, não vou não. O que é que a gente tá concluindo esse vídeo? Nada. O que é que a gente vai dar pra acertar na vida das pessoas? Nada. Porque a gente não cumpriu meta. A pessoa botou uma meta e não cumpre. Como é que é bom? Mas tá bom. Promete não fazer metas. Deixar a vida levar e a recomendação que fica aqui. Ah, tá bom. Morgou o Rony aqui. Morgou. Acabou o vídeo. É ruim a pessoa fazer um prometo em cima de uma promessa. Mas eu vou tentar, né, botar pelo menos a TBA de dezembro. Mês de Rony eu acho que eu já desisti, porque eu enchi o saco. Eu tava até pensando em vender, porque pelo amor de Deus, já deu. Porque o PlusNake, próxima vez, a gente não vai mais fazer esse tipo de vídeo, porque é só pra só ficar triste, minha gente. Não tem condições não. Eu vou fazer nada. Eu cumpri essas, eu vou tentar cumprir essas daqui pra uns próximos 10 anos, ou seja, esse livro que eu não li. Não, mas fazendo um balanço, realmente, a gente leu alguns livros nacionais super interessantes. Prossegui. Continuar falando, que é muito importante a gente dar uma chance à literatura nacional, que tem muita coisa boa. Muito. Inclusive, esse mês, né, teve muitas leituras nacionais legais, como sempre. Clássico, a gente tá com o Clássico Tube aí, né, além de alguns clássicos aí, já dá uma ajudinha também. Inclusive, entra lá no grupo, faz parte com a gente, tá rolando sorteio do terceiro livro, Retratos de Dorian Gray, pra gente ler todo mundo juntinho mais uma vez. Deixa aqui nos comentários se você criou alguma meta pra 2016 e conseguiu cumprir, ou se não conseguiu cumprir também, igual a gente, se a gente tá todo mundo no mesmo barco, abraçadinho e unido. Se você pretende fazer alguma meta pra 2017, ou tem algum plano, né, deixa tudo aqui nos comentários pra gente saber e conversar um pouquinho sobre isso. Não esquece de curtir esse vídeo e ajudar na nossa divulgação, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ficar ligado no que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. Do fracasso. Tem vários vídeos de fracasso que a gente podia juntar, inclusive. Vídeos em que fracassamos. Retrospectivo do fracasso. Sim. Igual 2016, o quê? 2016, quando acabasse o ano das meia-noite, ia aparecer na tela da televisão de todo mundo. Created by Shonda Rhimes. O quê? Ah, a gente tá vindo, mas não devia estar vindo.